Música Mano, seja bem-vindo ao The Vite Eu sou o Caio, sou apaixonado por tênis Se você é apaixonado por tênis também Já se inscreve no canal Gente, hoje estou aqui trazendo para vocês, como vocês estão vendo O Air Max 270 Foi pedido bastante por vocês aí Então estou trazendo e mostrando para vocês Qual vai ser a diferença entre a réplica e o original Antes de mais nada Eu quero fazer uma brincadeira com vocês, tá? Qual que é o original que está aqui? É este aqui ou este aqui? Coloca aí, hashtag 1 Se você acha que é esse Ou hashtag 2 se você acha que é esse Comenta aí, vamos ver se vocês acertam, tá? Bom, vou começar aqui A diferença, obviamente, já começa nitidamente pela caixa O original, então, vem com a caixa branca Enquanto a réplica, por enquanto, vem com a caixa laranja Então, assim, uma diferença gigante A caixa laranja vem sem selo, sem nada, sem nenhuma informação Vou deixá-la aqui de lado A caixa branca, então, é essa bonitona Escrito Air 270 Com alguns logos da Air Max Em verniz localizado Que fica brilhando Muito linda Dá uma olhada nas imagens aí Aí aqui Tem um selo Um carimbo Vem uma seda aqui dentro Tudo bonitinho Vem um cardzinho da Nike Cadê? Olha lá, vem esse cardzinho aqui da Nike no tênis, na verdade Mas eu já tirei Vem ele no tênis Então, essa é a caixa original Muito show, certo? Então, vamos aqui para os tênis Este aqui é a réplica E este aqui é o original A primeira diferença entre um e outro E uma das poucas diferenças, na verdade É a cor, tá? Se a gente ver aqui, ó A cor dos logos Os detalhes em azul A do original é um verde Tiffany Enquanto a da réplica é um azul bebê É difícil de você ver Mas se você estiver com os dois assim Um do lado do outro Fica nítida aí a diferença entre as cores dos dois, certo? Olha aqui, ó Este aqui é o original Meio verde E este aqui é a réplica Bem azulzinho, clarinho Aqui na parte interna do tênis a mesma coisa O verdezinho E aqui bem azul bebê Outra diferença também em relação a cor É aqui atrás as bolsas de ar Ó, aqui então, ó Tá vendo? É mais azulado Enquanto aqui é mais amarelado Tá? Aqui com um pé do lado do outro Fica fácil de ver Mas você olhar um pé só de cada vez É um pouquinho mais difícil Essas duas diferenças Acredito que você precisa ter os dois na mão Para você notar Já que é um problema de cor Então a outra diferença Que é assim, absurda Eu vou tirar a palmilha para vocês verem E ali você vai ter certeza Se você comprou um tênis original Ou não A palmilha do original é desse jeito Tá? Tem os logos aí De Air Max E tem aí 3.26 E aí A da réplica Olha como que é a palmilha É bem diferente Ela vem assim Com o logo Air Max Então ó É bem diferente A estampa E o material Tá? O material é bem diferente Uma da outra Esse aqui é um material bem seco Durinho Sem muito amortecimento É um EVA puro assim Parece que você está em cima de um tatame E esse aqui é um tratado É um EVA diferente É um EVA que absorve um pouco mais impacto Então dá mais maciez também Então essa é a diferença clara Aqui entre o original e a réplica Tá? Ah gente Vai lá no meu Instagram também Esse arroba CaioVitorOficial Segue lá Porque eu faço muitas histórias Ao vivo E quando eu vou comprar os tênis Pra fazer o vídeo pra vocês aqui Eu peço muitas opiniões Do pessoal do Instagram Então eles que me falam Quais tênis eu vou comprar Quais cores eu vou comprar Então se você quiser participar disso Segue lá no CaioVitorOficial Certo? Esse modelo especificamente São poucas as diferenças Eu tive que olhar bastante Pra poder achar algumas diferenças E outra diferença E outra diferença que eu encontrei É aqui na parte da frente O desenho das duas São diferentes A da réplica Você vê É mais arredondada E a do original É um pouquinho mais A quadradada Vamos dizer assim Como vocês estão vendo aí Inclusive também O cadarço aqui Do original Começa um pouco mais Aqui no limite Da costura Enquanto da réplica Fica um espaço aqui De um dedo Entre a costura Pra começar o cadarço Um outro detalhe Que é de cor Aqui onde fica O peito do pé O material Dá uma cor diferente também A do original É um tom Um pouco mais azulado E a da réplica É um tom Um pouco mais amarelado A gente nota Que é um branco Branco Diferente desse branco Que é um pouco mais amareladinho Quando você olha As duas bolsas de ar Aqui Quando liga a bolsa de ar Quando ela é conectada Ao contraforte Quando você vê O original Ele é liso Bem bonitinho A colagem não aparece Nenhuma imperfeição A réplica Você vê que tem Esse desenho aí Que parece Uma chave de fenda Cabeça de um parafuso De chave de fenda Sabe É Isso aí é um Eu acredito Que seja pra ter Mais aderência Na cola Talvez Mas no original Não tem A sola dos dois Eu achei muito igual Tá Tanto o desenho Quanto a tonalidade De cores Enfim Tudo muito igualzinho O conforto das duas Tanto o original Quanto a réplica Calçando Você não consegue notar Diferença nenhuma Gente É sério Eu calcei Um pé de cada E eu não conseguia saber Qual que era a réplica Qual que era o original Porque os dois são muito parecidos Aqui mostrando a etiqueta Pra vocês verem Ó Eu tentei achar os dois Na mesma numeração Mas não encontrei A mesma numeração Da réplica do original Eles são diferentes As marcações são diferentes Mas a gente consegue ver Diferenças que são importantes Aí como por exemplo Esse AH8050 Aí um acaba com 001 E o outro acaba com 206 Certo Se você colocar este código No Google Vai aparecer um tênis Totalmente diferente Eu coloquei E apareceu um modelo Desse aqui Porque o código é do modelo Mas a cor dele O azul Tá Então A etiqueta que foi copiada Deste modelo aqui Foi de copiada Da cor azul Então A etiqueta é igual Porém Com esse códigozinho Diferente Que entrega Que esse tênis É uma réplica Tirando isso Como vocês podem ver A etiqueta é Exatamente igual As fontes As informações Tudo bonitinho É igual Só esse código aí Que entregou De verdade Aí dentro do tênis Como você pode ver aí Ó Eles tem a cor Diferente um do outro Um O interior É preto Que é no caso Do original Ele é preto E a réplica Vai branco Até lá dentro Tem a parte De trás aqui Do contraforte Que é preto E a parte aí Do meio pé Pra frente É branco Ó gente Eu não sou perito Em material Então não dá pra dizer Se são usados Os mesmos materiais Por exemplo Se o mesmo material Que é usado Na bolsa de ar Do original É usado na réplica Sabe Se o mesmo material Que é costurado Aqui É usado na réplica Não dá pra saber Isso é o tipo de coisa Que não tem como saber Eu teria que mandar Pra um laboratório Pra eles analisarem Então assim Não use Pra atividade física Uma réplica Tá Já o original A gente sabe Que é de qualidade Já foram feitos Testes nele Então a gente sabe Que você pode usar Pra atividade específica Que foi criado o tênis Importante dizer Mais uma vez Aqui do meu Instagram Gente Vai até meu Instagram Que é esse aqui Arroba Caio Vitor Oficial Lá eu tenho feito lives Tenho mostrado pra vocês Quando eu vou comprar Pedindo opinião de vocês Qual tênis comprar Qual cor comprar E o pessoal do meu Instagram Sempre me ajuda Então vai lá no meu Instagram Arroba Caio Vitor Oficial Segue lá E é isso aí Tá da hora o Instagram Então é isso Espero que você tenha gostado do vídeo Se você gostou Curte aqui embaixo Se inscreve no canal Devite Até o próximo vídeo É nóis Falou